Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova da ESPSEX 2022. Eu vou fazer agora a questão 23 de Física. A questão fala assim, o sistema desenhado a seguir está em equilíbrio estático, as cordas e a mola são ideais. A massa do corpo B vale 0,2 kg e a do corpo A vale M. O coeficiente de atrito estático entre o corpo A e a superfície horizontal é de 0,40 e as cordas CD e DE formam entre si um ângulo de 90 graus. A mola forma um ângulo alfa com a superfície vertical da parede conforme indicado no desenho abaixo. Sabendo que o sistema está na iminência de entrar em movimento e desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que a tangente de alfa é igual a... Então, probleminha lindo de ver. O que a gente vai fazer? O problema diz-se o seguinte, que esse sistema está na iminência do movimento, ou seja, ele está em equilíbrio ainda, certo? Então, o que a gente sabe? Como eu costumo dizer, corpo pendurado tem peso. Então, esse cara aqui é o peso do corpo B, beleza? Agora, ele falou que o corpo A tem atrito entre ele e a superfície. Olha aqui, olha aqui, atrito estático entre o corpo A e a superfície. Então, a gente vai ter para cá a força de atrito, certo? Como essa mola vai atuar no sistema, eu posso dizer que aqui eu vou ter uma força elástica. E a força elástica é nesse sentido, não é? Então, para cá, eu também vou ter uma tração. E para cá, eu vou ter outra tração. Se esse aqui é o corpo A, eu vou dizer que esse cara aqui é a tração 1 e esse aqui é a tração 2. Só para efeitos de seguir a ordem dos blocos A e B, certo? Bom, o que mais que eu sei? Eu sei o seguinte, que a massa do corpo A, ela é chamada de emisão. Está aqui, não é? Agora, a massa do corpo B vale 0,2 quilos. 0,2 quilos. A gente sabe que o coeficiente de atrito vale 0,40. 0,4. Beleza? O que mais que a gente sabe? A gente sabe que esse cara aqui é perpendicular. Acabou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lembrar o que o problema falou, que o sistema está em equilíbrio, certo? Se o sistema está em equilíbrio, o que eu posso dizer a respeito do corpo A? Que a tração 1, ela é igual à força de atrito. Ah, bola! Mas força de atrito não é o coeficiente de atrito vezes o peso, quando a gente está na superfície horizontal? É, cara, é isso aí. Então, a gente não pode dizer, então, que a tração 1 é o coeficiente de atrito vezes a massa do corpo A vezes a gravidade? Perfeito! Isso aí, cara! Então, olha só, eu posso dizer que o T1 vai ser o quê? 0,4 vezes, quanto que vale a massa do corpo A? Emisão, não é? Ó, emisão vezes a gravidade. Ele não deu a gravidade no problema. Ah, então eu vou deixar G, né? Então, eu posso dizer que o T1 é 0,4Mzão G, beleza? Agora, o que eu posso dizer a respeito do corpo B? Vamos botar aqui, ó. Do corpo B. Ah, bola! Poxa, se está em equilíbrio, bola, o peso vai ser igual à tração 2, não vai? Vai, vai, então, a gente sabe que a tração 2 é igual ao peso. Ah, bola, mas peso não é igual a Mg? Isso aí, cara! Então, T2 vai ser igual a MBG, porque a gente está falando do corpo B. Quanto que vale a massa de B? 0,2. Ah, beleza! Então, eu posso dizer que T2 é igual a 0,2G, porque ele não deu o valor de G. Beleza? Agora, como é que eu vou calcular a tangente do ângulo? Saca só, galera! A gente não está tendo a força aplicada aqui no ponto D, então você pensa assim, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dizer que aqui nessa direção eu vou ter o eixo Y e aqui nessa direção eu vou ter o eixo X. Ah, que maneiro! Então, quer dizer, bola, que eu posso dizer o seguinte. Vou pegar essa figura, eu vou até recortar essa figura aqui, só para a gente colocá-la ali embaixo, tá, galera? Ó, vou copiar e vou colar aqui, ó. Só para a gente entender melhor o que está acontecendo. Saca só, o vetor T1, ele não está nessa direção e o vetor T2, ele não está nessa direção? Ó, vamos acender eles aqui, ó. Esse aqui é o vetor T1, beleza? E esse aqui é o nosso vetor T2. Sim, então, olha só, a gente já não estudou vetor e disse que vetor a gente leva para qualquer lugar, ele vai ser sempre ele, se a gente mantiver todas as suas características, módulo direção e sentido, e aonde termina um vetor a gente não começa outro vetor, então está aqui, ó, cara. Olha o que o bola está fazendo. Ó, T2, e aí eu posso dizer que esse cara aqui é a força elástica. Então, se você reparar aqui, ó, a gente não fechou um triângulo aqui? Esse triângulo aqui é semelhante a esse, então quer dizer que esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Ah, beleza! Então, tangente de alfa não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? É, bola, é! Então, a tangente de alfa vai ser cateto oposto que é T1, cateto adjacente que é T2. E a gente calculou lá em cima, bola, quem vale T1 e vale T2? 0,4 mg. Então, ó, 0,4 mg. E quanto que vale o T2? 0,2 g. 0,2 g. Ah, bola! Então, tangente de alfa vai ser 0,4 divididos por 0,2, 2m. 2m é a tangente de alfa, então a tangente de alfa é 2m, letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!